Olá, obrigado por sintonizar o nosso vídeo sobre o plano de lançamento do eDirectory, um recurso muito útil para te ajudar a se preparar para o sucesso com o nosso software. Agora vou falar sobre como o guia funciona e suas vantagens. Vamos começar! Aqui estamos na primeira página do plano de lançamento, a primeira aba, chamada de introdução. Essencialmente, contém as sete etapas simples para se ter um ótimo começo aqui no eDirectory. Como diz na etapa 1, sorria! Até porque tudo está prestes a ficar mais fácil para você. Iremos agora para a segunda aba aqui embaixo, Objetivos. Aqui temos a guia Definição de Objetivos. Isso é ótimo para definir metas e cumpri-las. Além disso, se você comprou um dos nossos planos especiais de lançamento, usaremos esses objetivos para entender melhor como você planeja atingir o sucesso e a melhor forma de chegar lá. Tenha em mente que não há respostas certas ou erradas aqui. Portanto, assegure-se de ser o mais honesto possível e defina metas razoáveis e alcançáveis para os seus objetivos. Em seguida, vamos para a aba de informações gerais do site. Nas informações do site, você encontra um lugar para listar todos os recursos disponíveis para o seu site, como nome de domínio, perfis de redes sociais, moeda e uma ideia de quem serão seus membros e usuários, os participantes essenciais em sua comunidade online. Em seguida, na aba 4, temos os níveis de preços. Na guia Níveis de preços, você tem a opção de mapear visualmente como anunciantes usuários irão interagir com seu site, essencialmente o que eles estarão recebendo quando assinarem algum plano. Lembre-se, você pode criar níveis de associação para recursos específicos, como se um anunciante gostaria de exibir banners ou uma empresa de eventos locais deseja listar seus eventos em seu site, bem como empresas diversas que terão acesso para usar o site gratuitamente, mas com recursos limitados. Lembre-se que as configurações não são definitivas e você pode alterá-las depois. Melhor começar simples e otimizar à medida em que seu site cresce. Esta aba facilita a visualização de como todos os membros vão funcionar dentro do seu site, tornando a configuração do software mais fácil e rápida. Em seguida, a aba 5, Estrutura de Categorias. Na guia Estrutura de Categoria, você vai definir categorias exclusivas para cada um dos recursos principais. Tenha em mente que o mecanismo das ofertas compartilha as mesmas categorias que suas empresas, razão pela qual você não vê o módulo de ofertas disponível aqui. Você pode definir suas categorias de nível superior e com subníveis, para tornar a organização da sua comunidade online mais fácil possível. Quando você estiver pronto para começar a definir estes itens no sistema, você pode fazê-los manualmente ou importando em massa através de um arquivo CSV. Certifique-se de pesquisar nosso portal de suporte e assistir nossa série de vídeos iniciais para qualquer informação adicional. Em seguida, na aba número 6, temos os dados sobre o seu aplicativo móvel. Se você vai lançar o seu aplicativo móvel com e-directory, você pode definir as informações-chave que você precisa aqui, como a conta de desenvolvedor do Google para a App Store da Android, a conta de desenvolvedor da Apple para a loja de aplicativos do iOS e a chave do Facebook para conectar seu aplicativo com os recursos mais poderosos disponíveis na maior rede social do planeta. Nós também fornecemos um serviço de submissão de aplicativos aqui no e-directory, se você preferir. Você também encontra alguns links úteis nesta aba. Em seguida, na aba número 7, você vai listar os seus concorrentes. Aqui você encontra uma área útil para definir seus concorrentes diretos e indiretos, seus sites e as principais contas de redes sociais. É altamente recomendável manter uma estreita vigilância da concorrência, ver o que eles fazem no que diz respeito a promoções ou novos conteúdos, ver como o seu nicho está em movimento. E muitas vezes, não é preciso reinventar a roda para encontrar dicas valiosas de inspiração. Basta fazer algumas pesquisas de mercado com as empresas que você listou aqui. Você também pode atualizar esta lista ao longo do tempo, de acordo com a descoberta de novos concorrentes. Se você contratou o plano especial de lançamento, isso também vai ajudar o seu consultor a saber mais sobre o seu nicho e a obter resultados melhores para o seu mercado. Certifique-se de utilizar este espaço, pois vai te ajudar a refinar o seu nicho à medida em que o seu projeto cresce. E em seguida, a guia número 8. Se você já preencheu tudo até aqui, meus parabéns! Você já tem um essencial do seu site mapeado e no papel. Agora você pode começar a preencher seu guia de marketing e começar a fazer as configurações diretamente no painel de controle do seu e-directory. Se você contratou o plano especial de lançamento, avise seu consultor. Estamos ansiosos para ver o que você vai construir com o e-directory. E este foi o vídeo sobre o nosso plano de lançamento e-directory. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, sempre sinta-se à vontade para falar com o suporte, conversando no chat ou criando um ticket. Obrigado novamente e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri